Hoje, 20 de setembro, feriado! Feriadão para alguns, para nós é só um feriadinho, né? Nem feriado, né? Nós estamos aqui trabalhando no 20 de setembro. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse feriado, afinal de contas, vocês aproveitam a sexta, sábado e domingo, aproveitam a quinta, mas na quinta-feira deste horário, das 19h às 19h30, todas as quintas-feiras tem o programa de quintas! Não é quinta categoria, vamos deixar bem claro isso. E já está chegando aí a verdade ou mentira. Eu estive conversando, sabe com quem? Com quem? Betinho. Lá em Dois Irmãos. Betinho tem cada história para contar, a tia reta e ela... E ela... Eu quero que tu não repita o nome desse rapaz aqui. Mas, por que não? Esse rapaz é de outra companhia, é um rapaz que está vinculado com homossexualismo. Não é verdade! Eu não quero isto... Não, isso é verdade. Então, você não pode falar o nome dele aqui, entendeu? Não, mas não é, ele não tem nada a ver com isso. Ele se veste de reta. É um homem que se veste de reta. E muito bem, por sinal. É mesmo? Sim, você não sabia disso. Então, deixa eu dar um abraço para você, Betinho. Um abraço, um beijão. Aquela... Aquela... Aquela abraço. Aquilo para você, tudo bem. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Deixa eu continuar o programa, então, aqui, produção. Verdade ou mentira? Fala aí, Betinho! Pessoal, eu sou Betinho, da Curto Arte, Carlos Alberto Klein. Eu quero saber se é verdade ou mentira. Em 25 de julho de 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães no Brasil. E nesta leva dos imigrantes alemães, sabe quem veio? O meu bisavô e o meu vô vieram da Alemanha para aqui no Brasil. É verdade ou é mentira? É da família Klein. É muito fácil participar do Verdade ou Mentira. 999-88-1986 Ou pelo nosso e-mail... paranoia-arroba-sinos.net Ela falou paranoia-arroba-sinos.net E o meu telefone? 999-88-1986 Isso aí! Qual é o lugar de hoje? Jordana, o lugar de hoje também é um lugar muito especial. Especial de Primeira, porque nós estamos na Semana Farroupilha, então é um lugar especial de Primeira. Vai daí, roda que a gente quer ver! Roda! Transcrição e Legendas Pedro R. Qual é o lugar então? 999-88-1986 Ou Paranoia arroba sinos ponto net Ei, ei, ei Produção O que houve produção? Por que está tão triste Produção Os rapazes Daqui de volta Falaram pra mim Que eu falei errado Homossexualismo Como é que você falou? Homossexualismo e na verdade Homossexualidade Eu sou triste por isso Porque uma doença O outro é Feminicídio Estou meio confuso com tudo isso Então As pessoas tem que me perdoar Entende? Porque eu sou Amador Eu não posso Reconheça Muito bem É uma grandiosidade De um homem Reconhecer os seus erros É mesmo? Tá bom produção Deixa nós continuar o programa aqui Meu Deus do céu Jordana A agenda cultural da semana Tu conseguiste gravar ela Essa semana? Lógico E tem muita coisa boa Chegando por aí Vamos lá então Roda a agenda cultural Neste domingo Acontece o Na Rua O evento da União FM A partir das 11 horas Na Silveira Martins Centro de Novo Hamburgo Barracas com artesanato Gastronomia Bebidas e show com bandas Não dá pra perder E no dia 28 Os amantes da boa música De Paulinha Toller Tem um encontro Marcado com ela Ela vai fazer o show Como eu quero Na Fevale Às 21 horas Imperdível No domingo Acontece no Teatro Fevale Guri de Uruguaiana Faz o show Missão 2 A Frau Herta Também vai estar No show de humor O evento começa Às 18 horas E não dá pra perder Nos dias 28 29 E 30 de novembro Acontece a 7ª Mostra De Curtas Novo Hamburgo Na Paranoia Produções Às 20 horas Nos três dias Esperamos por vocês Nos dias 26 27 28 de outubro Acontece o 2º Festival Disquetes de Campo Bom Podem participar Grupos de teatro De todo o Brasil Nas categorias Profissional Amador Oficinas E Escolas Inscrições abertas Até o dia 5 de outubro A gente já volta Vamos em seguidinha Agora para os nossos Apoiadores Culturais E voltamos Com a Jordana E o Rodenbush Ao vivo E a cores E o Rodenbush E o Rodenbush E o Rodenbush Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas essa parceria chegou ao fim no último domingo O ator afirmou que não tinha nenhuma afinidade com a Morena E pediu para substituí-la, afinal as notas estavam sendo muito baixas E pedido feito é pedido aceito Ele entrou no palco no domingo ao ritmo do funk com a Suelen Marimoto E estão falando que já deu uma volta por cima e que ele está muito melhor A gente deseja muita boa sorte para os três envolvidos E o baile tem que seguir, não é mesmo? E tem gente ficando mais velha dentro das celebridades A Fátima Bernardes completou 56 anos e ganhou festa surpresa Preparada pelo seu novo amor, Túlio Gadelha O que impressionou a todos foi que ele está em campanha política Mas tirou um tempinho para reunir convidados, amigos, personalidades e familiares Da amada para comemorar os seus 56 anos É muito fofo ou não é, Roden Busch? E agora no nosso programa de quintas Fala vereador Issur Corra A gente entrevistou o rapaz Esse rapaz novo aí Entrando agora na política Issur Muita alegria, muita simpatia Fala com a gente aí um pouquinho no programa de quintas Vamos que vamos Eu estou com um grande amigo meu aqui Um cara que eu acho sensacional Porque ele trabalha com a cultura, né? Então quem trabalha com a cultura Sempre é um cara diferente dos outros, né? Meio maluco que nem os outros Meio para frente, up, para cima Apesar de todo o nervosismo Para o dia 7 de outubro E essa coisa toda Mas esse músico Esse professor, educador, pedagogo E agora historiador também E escritor, rapaz O cara me escreve um livro As Aventuras da Princesa Isadora e Capitão Gael A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Com toda a certeza Issur Como é que está sendo a tua receptividade Afinal de contas, né? 6.850 votos Qual é a importância disso na tua trajetória? Bom, primeiro muito dia, boa tarde, boa noite Para quem estiver olhando Independente do horário É uma responsabilidade muito grande, né? Fernando Quando tu tem um grande número de pessoas Que veem em ti A capacidade de representá-los como representante Nos traz uma carga de responsabilidade muito grande E não decepcionar essas pessoas De honrar esse reconhecimento E de principalmente fazer cada vez melhor Em termos de representação É um desafio a cada dia O significado de ser o mais votado Significa ser o mais cobrado também O mais visado O mais exigido E isso é, como eu disse Proporcional à votação É proporcional à cobrança E sempre espero fazer jus E honrar a confiança dessas pessoas todas Sendo o seu representante Na esfera que for Eu só imagino, né? O telefone do Issur não parava A gente queria Vamos começar Vamos começar E o telefone toca E o telefone toca E coisa assim Essa eleito duas vezes em Novo Hamburgo Fosse o mais votado na cidade Essa responsabilidade aumenta Como tu disseste e tal Mas aumentou também o número de shows Músicos e essas coisas Por causa disso? Não digo por causa disso Na verdade eu sigo a mesma linha de shows Dando minhas aulas de violão Tocando na noite Hoje, por exemplo, nós estamos gravando aqui Numa pós-falada de Equé Numa terça-feira Eu toquei quinta, sexta, sábado e domingo Na semana passada Porque, afinal de contas Eu não tenho a política como profissão A política é missão Minhas profissões são Professor de educação infantil Professor de música também E principalmente músico Essas são as minhas profissões E estou na política como missão Eu costumo dizer para as pessoas Que eu sou professor e músico E estou vereador E pretendo estar deputado em breve Caso tudo dê certo Caso tudo dê certo Mas vai dar com toda certeza Olha só O passo importante que foi dado na saúde Porque tu enveredaste também para a saúde Para a segurança Essas coisas todas E um passo muito importante foi Com a oncologia do Hospital Regina Como foi isso? Como é que aconteceu isso? Foi uma iniciativa tua Iniciativa de outros políticos também Pode citar o nome dos outros Não tem problema Foi uma construção a muitas mãos Envolveu diversos vereadores Posso dizer que especialmente Envolveu a vereadora Patrícia Beck Envolveu também o vereador Vlad Lourenço Envolveu hoje o atual secretário da saúde Nasson Luciano Inclusive o meu mandato também Entre outros vereadores Então é uma construção a muitas mãos Inclusive envolve deputados federais Que enviaram recurso através de emendas Principalmente para a questão de equipamentos Mas é uma batalha muito grande e diária O mandato de vereador Ele é sete dias por semana 24 horas por dia 365 dias do ano Então os problemas Nesse momento que a gente está gravando Existem problemas surgindo Problemas sendo resolvidos E a gente está constantemente com a pauta em aberto Não existe em gabinete de vereador Fernando Pauta fechada Resolvemos tudo Encerrou Agora vamos ver o que vamos fazer Não existe isso Todos os dias A gente resolve alguns problemas Encerra um Já vem outras demandas Que a comunidade procura Que a gente fiscaliza Que a gente questiona Então enfim É um trabalho muito constante E áreas como educação Segurança e saúde especialmente Elas têm prioridade na pauta Sempre que tu tem uma questão de saúde Se para tudo E se resolve a questão da saúde Porque isso ali envolve vidas Então E aí claro Segurança também envolve vidas Então é a segunda pauta Digamos assim mais importante E educação que eu tenho como bandeira Que ela é também urgente Mas ela não envolve vida ou morte Como envolve as outras situações Então são as pautas que eu mais atuo E aí sim outras questões muito importantes Como geração de emprego e renda Fortalecimento dos empresários Que já estão estabelecidos E também o favorecimento O convite para que novas empresas Venham se Digamos assim Se alocar na nossa cidade Gerar emprego e renda Para o nosso cidadão Porque tudo está linkado Uma coisa na outra A falta de emprego Gera a delinquência Que gera a violência Que gera o problema de saúde A falta de educação A falta de vaga na escola Gera a delinquência Que gera problema na segurança Que gera uma pessoa baleada Que vai parar no hospital Então as coisas estão linkadas Umas nas outras Não existe nada isolado E todas essas pautas Fazem parte do mandato A proteção animal também Agora foi protocolada É uma preocupação E Novo Hamburgo Principalmente a nossa região Aqui tem crescido muito Essa questão do carinho Que não deixa de ser saúde Não deixa de ser segurança O cachorro hoje É segurança É carinho É saúde É educação Tudo junto também O cão Isso Eu propus Da Câmara de Vereadores Ele tramita o projeto Que cria o fundo De proteção animal E a multa A lei da proteção animal Então na verdade é o seguinte Criamos uma lei Que multa as pessoas Que forem Digamos assim Flagradas em maus tratos A animais E o recurso Dessa multa Vai para um fundo Que os cuidadores Essas pessoas Que hoje Pegam os animais Na rua Atropelados Abandonados E dão o seu cuidado Dão o seu trato E gastam muitas vezes Com o veterinário A ideia é que essas pessoas Possam ser cadastradas Junto da prefeitura E posso utilizar desse fundo Para custear completamente Ou uma parte Dos seus gastos Digamos No cuidado animal Então A diferença toda É que eu nunca fui assim Nunca fiz um mandato Pautado Em me promover Em cima da tragédia Da questão animal Existem outros deputados Outros vereadores Digamos da região Que vão lá Fazem foto do animal Sofrendo E mostrando Que estão salvando Eu já cansei De recolher cachorro atropelado Já cansei de doar ração Já cansei de doar as coisas Mas não acredito muito Na política De me promover Em cima da tragédia E de tirar proveito disso Então É uma questão permanente No meu mandato Eu sou um Que tenho dois cães adotados Arrumei mais um Voltei lá na casa Do meu pai e da minha mãe Não estava dando conta Só de tantos Tenho sempre Mensualmente Faço minha doação Minhas ajudas Com ração Com medicamentos Com custo Para as entidades Que fazem o cuidado animal Mas como eu disse Não procuro me promover Em cima disso E procuro sim trabalhar Porque muito mais importante Do que me promover Aparecer É a solução Desses problemas Esse livro Esse livro aqui Tem dois nomes Aqui Isadora e Capitão Gael Eita Isso aí Quem são esses personagens? São meus filhos Mostra aí pra gente As aventuras O livro que surgiu Ele é o seguinte É um livro que ele demorou Um tempo pra si Ele é uma construção De três anos Onde surgiu Onde surgiu a ideia De presentear minha filha No aniversário De dez anos Dela Com o rascunho De um livro E durante esses dois anos Ela me ajudou Hoje ela está com doze Me ajudou A digamos assim A polir a história A deixar a história Mais adequada Ela fez toda a parte De colorir o livro Ela coloriu Então ela Tudo foi ela Que pintou a lápis Depois nós mandamos Pra gráfica E a gráfica fez só A adequação final Pra impressão Os dois são personagens E as aventuras De Princesa Isadora E Capitão Gael Porque ela se intitulava Princesa Toda aquela menina Tem a brincadeira de princesa E ele gosta Do personagem da Peppa Que tem o capitão Que é o vovô capitão Então ele brincava De ser capitão Em resumo O livro é uma história De duas crianças Que passam Uma coisa muito real Nos dias de hoje Duas crianças Que passam o dia inteiro Na internet No tempo livre Estão sempre no seu tablet No seu celular No seu computador Ou na TV a cabo E um final de semana Eles tem que ir pro sítio De uma avó Que não tem internet Beleza Nem equipamentos eletrônicos E lá eles tem que aprender A resgatar Por isso que a história Do livro é Aprendendo a brincar Lá a vovó ensina eles A brincar de amarelinha Novamente De cinco marias De esconde-esconde De cabra cega Eles tomam banho de chuva Eles ajudam a vovó A cuidar da horta Enfim É uma ideia de resgatar A nossa ideia não é combater A minha visão Não é combater a tecnologia Pelo contrário A tecnologia está presente Essa geração É uma geração Muito mais tecnológica Do que a nossa A ideia é encontrar Um equilíbrio Entre o eletrônico E o mundo real Entre o tempo na internet E o tempo convivendo Com os amigos Entre o tempo Na diversão eletrônica E o tempo No convívio com a natureza Da realidade De cuidar da horta Isso que eu falei De tomar banho de chuva Então é uma espécie De um resgate De um pai Que sente na pele A situação Eu ia te perguntar Tu tem tempo Para isso tudo ainda? Pois é Por isso que o livro demorou É um livro Apesar de um livro curto Demorou tanto tempo Para ser Porque eu fiz tudo Digamos assim Por mim mesmo Fizemos a parte Tive uma ajuda Muito importante Do Pablo Que tu conhece Que é meu colega De apresentador Aqui no canal 14 Do Sem Noção Isso Da Vale TV E ele me ajudou Com a parte De intermediar Com as gráficas Fazemos a arte final A ilustração Fazer o registro O ISBN Para que eu tivesse o registro Para que pudesse ser registrado Como escritor E eu não fiz o lançamento Oficial do livro ainda Minha filha fez aniversário Dia 31 de julho E ela foi presenteada Então foi o presente dela Com o livro pronto Cada coleguinha ganhou um presente O lançamento oficial Vou fazer no mês de outubro Após as eleições Porque eu não queria Que um trabalho Tão importante Que foi construído De uma forma tão pura Para presentear minha filha Acabasse configurando Como estratégia de campanha Então Deixo passar o processo eleitoral Agora E aí sim Farei o lançamento E já tenho dois convites Para a Feira do Livro Inclusive no ano que vem Porque algumas escolas Que eu presentei De secretárias de educação E diretoras de escola Com o livro Elas pegaram o livro E já estão trabalhando A temática nas suas turmas E para o ano que vem Já tenho dois convites Um para abril E outro para julho E para duas feiras do livro Onde eu vou palestrar Sobre a história do livro E a televisão e sua Como é que está O Sem Noção Tu está participando Do Sem Noção Pode participar Como é que está isso Tem aquela música Que diz Que a televisão Me deixou burro Muito burro demais Não é o caso aqui Mas o Sem Noção Já são Nós começamos Em janeiro de 2010 Um programa que Tu tem uma certa Dose de culpa nisso Por ter indicado Nós para a TV Por ter me Introduzido na TV Vamos deixar por isso mesmo No sentido mais literal Da palavra Então a gente Felizmente Estamos com oito anos De programa Eu não estou podendo participar Por causa do período eleitoral É a terceira vez que isso acontece As duas eleições de vereador Eu não pude participar E agora de deputado Também não posso participar A lei eleitoral não permite Mas eu sei que o papo Está segurando bem as pontas lá E todas as demandas Da nossa comunidade Artísticas Culturais Eventos sociais Tudo isso está sendo divulgado Através do Sem Noção E o repórter Vagalume Onde é que anda O repórter Vagalume Está fazendo sucesso no YouTube Esses dias ainda compartilhei Para a galera Compreendo o repórter Vagalume Se quiser na edição Depois pode botar um linkzinho Tem lá no YouTube O repórter Vagalume É um personagem Que o Fernando me convidou Para fazer no programa Andy E no qual eu entrevistava O pessoal na noite Meio que um Chicão Tofane Dos pobres Ou um Amaury Junior Da periferia Então foi mais ou menos isso Deu certo E foi ali que iniciei O meu processo de televisão Me trouxe bastante experiência Que depois pudesse ser convidado A estar aqui no Canal 14 Participando do programa Antes TV Games E agora Sem Noção Tá bom Isur Muito bem Eu acho que a gente Não pode dizer Número de candidato Essas coisas Nada disso Mas a gente pode Referenciar esse trabalho Fabuloso Que o Isur está fazendo E essa representação De 6.857 votos E seja o que Deus quiser Trabalhando muito Correndo Suando Atrás de votos Agora Essas 6.857 pessoas Depositaram em mim A confiança De ser o seu representante E eu quero ampliar Essa representação Quero ampliar Eu quero poder Batalhar pela cidade Em questões macro Hoje eu posso Batalhar por uma rua Por duas ruas Eu quero poder batalhar Por uma comunidade inteira Hoje eu posso Batalhar por uma situação Pontual E eu quero poder Brigar pela cidade toda Em nível estadual Então por isso A minha intenção De ampliar A representatividade Esses 6.857 votos Me deram Esse direito Essa digamos assim Essa Não vou Não se encontrar bem A palavra Essa atribuição De lhes representar E agora eu quero Ampliar essa representação Para que eu tenha Ainda mais força De solução Nos problemas E principalmente Buscando novas demandas Geração de uma série De questões Que nós precisamos Na nossa cidade e região Com uma matéria Uma entrevista exclusiva Com o Issur Que gentilmente Veio aqui conversar Com a gente Muito obrigado Issur Mais uma vez Grande companheiro De cultura Da nossa cidade Aí sempre apoiando Os nossos projetos De cultura também E pra quem for sorteado No verdade ou mentira Tem um Vale Café No valor de 25 reais No Break Café E uma cerveja Lá Calaveira Tá imperdível Não tá? E pra quem for sorteado No qual é o lugar Um Vale Café No valor de 25 reais Também no Break Café E a cerveja Lá Calaveira É a mesma coisa Olha o cara Tá todo mundo ganhando Gente Então não Não esquece 999-88-1986 Ou Paranoia ArrobaSinos Ponto NET Na semana que vem A gente dá o resultado Pra você Tchau Tchau Que que foi Ponto NET Doris Ponto NET 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 Ponto NET